Com os pés no chão, se perder o foco no ideal, acaba sendo só mais um Tento relevar, tento elevar pra não ser só mais um Se deixar levar pelos que falam, acaba sendo só mais um Um lugar ao sol, só se alcança a quem não é comum Quero os amigos por perto, pra que a glória seja em coletivo Só grita sangue, sangue Mas quanto a esses dois menor, esforço nem precisa Eles vão sair furrados, mais sofrido que os botão da minha camisa É bem assim, agora que cês otário, dois segurança de banco imobiliário Cê tá ligado? Eu tô indo com um mota E hoje eu vou ter que pegar essa monta e tirar da toca Cê tá ligado, irmão, que hoje você perde Cê tá ligado que o cara vai representar no rap Cê quer falar de botão? Da hora, menoró Pode pá, meu truta, não vejo que tá sem sorte Aprende a rimar e desse esquece a porra desse suporte Pode ter certeza, não é Chico Não é Zezé de Camargo, mas é dois filhos de Francisco Cala a monta aí, meu irmão, agora eu vou dizer Tá ligado? Eu faço um fribão aqui, não procedei Eu faço frio, eu mando nessa rinha Eu tô rimando contra o morro e com esse galinha Não deu pra entender Agora que eu falo assim, não ganha de mim Esses dois frutas, sabe por quê? Eu falo, é dois MC de mentira Afinal, mentira tem pé na curta Cê tá ligado, mano? Que você vai ser o pior Cê falar do meu tamanho e vai apanhar pro menor Cê tá ligado, mano? Que hoje eu não vou ter dó Cê tá ligado que hoje é aqui, mano? É da hora No rap legal que não se esqueça Você tem menos corpo humano do que cabeça Vamos fazer no rap, meu truta, que cê não pega É o LX da batalha, cê desapega Não é ideia, tá ligado? Uou, pera aí, outro amigo, pera aí Cala sua boca, não é tamanho, é ideia Tá ligado, né, meu mano? Você parece diarreia Eu falo para você Ele é pequeno, mas tem mais ideia que você Barulho para as rimas do matem do peixe Cai e Gustavo 1x0, moto e peixe, Cai e Gustavo recomeça Vai Vamos dar uma moral pra molecada Uou, 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 uou Cê tá ligado pra ganhar do cá, vai ter que ter fé Pisou na minha terra, arrebenta o índio que sou o pajé Cê tá ligado, mano? Que hoje cê passa mal Pucá, o verso apenas te boto no hospital Não é pajé, meu truta, pode parar Tipo o Leozinho na Saif, BTA Te mando pra Jeová E cê não consegue, mano Porque a rima é raio, paque, pra Jeová Que minha rima agora é ta Cê fala de Jeová, meu mano Eu tô com Deus Cê fala de Jeová E hoje eu tô com Deus Tá ligado, né, meu mano? Pegue essa rima Eu mato você O foda dessas crianças eu engatilho Rima mais ou menos e já acha que vai virar o Tiaguinho Vão fazendo rap não é vibe Não é rima de internet, freestyle e é skyline Você vai... Peraí Ó, 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 ó Você travou De você eu tenho dó Pareceu da grita da Comitinha da vovó Cê tá ligado, mano? Que já perde Eu não sou o Tiaguinho Eu sou tipo Rácio na ZMC Eu represento até meu caminho Mano, ceninha, vai lá Vai banhar aqui pra pet Não gaguejei meu truta Eu sou DJ Só fiz scratch Coisa que cê não entende Agora truta o momento Não é enquadro Mas eu te mostro os quatro elementos Cala sua boca O meu nome não é Pedro Ele engasgou Com quatro pão de queijo Aê, eu faço uma parada Eu matei você Da hora, ó Olha só meu truta Como que eu faço no flow Mostrando que teorize na batida Pesado não tá em slow Ele travou com pão de queijo na atitude Você tava no X-Vídeo Batendo o minude Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para o Gustavo e para o K Mota e peixe É isso, molecada Parabéns, palmas para a molecada Aqui, certo?